A CIDADE NO BRASIL Gente, é tipo uma floresta, vocês reproduziram uma floresta aqui no deserto, com cascata, com ponte, com coqueiro, com tudo, entendeu? E não é nada de mentira não, é de verdade, a água é de verdade, os pés de coco lá, o coqueiro, é tudo de verdade, não tem nada de plástico aqui não, é tudo de verdade. Olha os bagulhinhos ali, os golfinhozinhos ali, os golfinho que não é de verdade, mas a fonte, tudo aqui é de verdade, tudo. Muito mais de mentira que sou eu. É bonito né, é top demais, é uma floresta, e a água da fonte é limpinha, é limpinha gente, é a cor de louco, limpinha, olha a água dessa fonte, limpinha, maravilhosa. Maravilha, maravilha.